E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu confesso que eu tenho uma dívida longa aqui com esse canal. Há três anos atrás eu ensinei uma massa para salgados que é deliciosa. E eu falei que se eles quisessem, eu voltaria ensinando a fazer esses salgados. E eu fiquei um ano com o canal parado, acabei esquecendo de fazer esse vídeo. Mas quem tem dívida tem que pagar. E eu vou pagar essa dívida hoje, vou refazer essa massa para salgados, para quem não viu ainda, e vou fazer os salgados também, para vocês verem que legal que fica. Bora para a receita de hoje! Vamos colocar o nosso fogo em fogo baixo, e em uma panela coloque a nossa manteiga, e vamos deixar derreter. Em seguida, vamos colocar a nossa cebola, e vamos deixar dourar. Depois acrescente o molho de tomate, o caldo de galinha, e a salsinha. E vamos mexer sem parar até ferver. Quando começar a ferver, você conta três minutinhos. Após esses três minutinhos, vamos acrescentar o nosso leite. E a água. E vamos misturar bem, deixando aquecer. Misturou tudo certinho aí, vamos agora desligar o nosso fogo e acrescentar a farinha. E vamos mexer sem parar. Vai chegar o momento que você não vai conseguir mais misturar com a colher. E aí a gente vai untar uma bancada, e vamos passar a nossa massa para essa bancada. E vamos deixar essa massa aqui descansando, até ela esfriar e a gente conseguir mexer. Uma dica legal é que você pode abrir a sua massa com uma colher, e assim ela esfria mais rápido. Agora que a nossa massa já está morninha, com as mãos devidamente higienizadas, vamos colocar a mão na massa e sovar essa belezinha. O legal é que essa massa é bem gostosa de trabalhar, ela é bem fofia e bem macia, e ela dá o ponto rápido. E para a sua massa não grudar, sempre jogue farinha na sua bancada enquanto você sova. E depois de sovar bem, é assim que a nossa massa fica, bem lisinha e bem fofinha. E agora que a nossa massa já está pronta, é só começar a montar os nossos salgados. Eu vou fazer aqui coxinha, e também vou fazer bolovos, aqueles bolinhos de ovo. Essa massa é recomendada para fritar, ela não é recomendada para assar, pessoal. Ela não fica boa, eu já testei, não fica legal. É excepcional mesmo para fritar, então use ela para fritar que você vai fazer salgados excelentes. E para fazer a nossa coxinha, vamos fazer uma massa redondinha e abri-la na nossa mão. E vamos deixar um fundinho aqui para a gente colocar o recheio. E aí é só ir modelando no formato de uma coxinha, puxando a massa para cima. A nossa coxinha já está pronta, olha só que bonitinha que ficou. Vamos deixar reservado aqui e fazer o tanto de coxinha que vocês quiserem. Muito legal a coxinha, né? Agora eu vou fazer o bolovos. Vamos abrir a nossa massa e colocar o ovo no meio. E vamos modelar a nossa massa sem deixar nenhum espaço sobrando. E olha só como que ela fica. Terminei de fazer aqui as minhas coxinhas, os meus bolovos. Agora eu vou passar eles numa farinha de rosca e vamos levar para fritar. E depois que você fritar, leve a sua coxinha, seu bolovos para um prato com papel toalha para escorrer o óleo. E já está tudo pronto. Agora é só se servir e aproveitar essas maravilhas. Sensacional, né, pessoal? Essa massa rende muito. Dá 2,5 kg de massa e você vai poder fazer qualquer tipo de salgado frito com ela. É show de bola, sensacional. E o que sobrar, você ainda pode congelar. Para descongelá-la, é só deixar em cima de uma mesa até que ela descongele por completo. E aí é só você voltar a trabalhar com a massa. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima receita.